Fala galera, vamos começar aqui o piseiro em São João Del Rey, vamos, um bonezão aqui ó, da João Jegue, é o mioco da terra, tamo junto, grande abraço a toda a galera aí da João Jegue, vai sair! Fala galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.